Olá Catanduvas, hoje dia 7 de março de 2023, estamos aqui atendendo um pedido da alta escola, o vereador Nado, junto com a alta escola, pedindo para a gente colocar algumas placas que estavam faltando aqui dentro da cidade para melhorar o trânsito, para melhorar a sinalização, para que os alunos aí possam fazer uma aula melhor e também para que o cidadão compreenda o trânsito da cidade. Estamos melhorando, devagar vamos prosseguindo e nessa tarde a gente esteve aí em várias esquinas, colocando as placas, ajudando, ajudados pela comunidade, está aqui o nosso diretor de esporte, o Billy, também o seu Aloysio, o alemão da bicicleta, também ajudando aí, colocar essas placas e a cidade está cada vez melhor. A gente conta sempre com o apoio da população, porque eu digo sempre, o município vai bem se o povo ajudar. Nós do Poder Público temos que fazer a nossa parte e temos que ser cobrados pelo cidadão. E o cidadão também podendo nos ajude para termos uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado.